O quarto, o terceiro dá pra pegar porque os caras vão bater agora, ó, olha lá Olha lá, ó, tranquilo, ó Carro lento aí na frente, cuidado O próximo é o líder, vamos lá Você tá na direita, ok? Na esquerda, lá pra lado Na esquerda, beleza Limpo na esquerda Mano Ah, é brincadeira, velho One car, two car Three car dead in one turn How does this even happen? No one knows Maybe it's the track Maybe it's the car Oh, shit People Oh, shit You can fall through the grass Mano, Javier Bandera verde Well, they're still doing much behind Auto, no lado derecho O que quer dizer aqui? Continua em paralelo. Continua em paralelo. No lado direito, livre. Para o lado direito, um carro. Continua sendo aí. Anda com muito cuidado. Direita liberada. Então vai ser incrível aqui na corrida. Então você vai perder seus pontos. Só a heads-up. I don't know why I had that so loud. Thank you for the gift, Jack, you legend. Kinda calmed me off guard there. Gold Chris! What could- It's good! Firebux. Ficou Another, another guy like this parkinson man Another fucking guy like this parkinson Fucking shit people You spin your wheels, don't turn the ice 26, the air temp is 26 celsius Nice and neat, stay out of trouble Floor eight I should really do the Um... 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 Car, certo. Clear, certo. Clear, certo. Abre-me o que você pode desagradá-lo. Bem trabalho! Você saiu de turno 1! Pfff! Guys, quem está dentro da porta- Desde a porta- Desde a porta- Se vai a quitar o canal da porta agora em breve. Se está molando o conteúdo, façam o follow Ai, por favor Que é isso, colega O que? O que? O que? O que? O que por favor? Próximo. Cuidado. Cuidado. Não tem bateria. isso realmente como meu rosto vai acabar? eu acho que vai 43.4 1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2,2 1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2,2 1,2,1 1,2